Feche um pouquinho seus olhos, não sei se você tem deixado a água. A água é sempre um elemento importante nessas nossas lives, porque a água é vida, né? A água, ela traz energia prânica, ela traz energia fundamental para o nosso reequilíbrio. Então, tenta fechar um pouquinho seus olhos agora e dentro de você, pense na palavra calma. 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 Eu sei que você tem um número imenso de motivos para você ter as apreensões que você tem tido. Eu sei que as coisas não estão muito fáceis. Sei também que você tem tentado muitas saídas e parece não ter encontrado ainda a melhor estratégia para você lidar com a sua vida pessoal. Às vezes a gente sofre as consequências de alguma coisa que ficou lá para trás. Uma palavra mal falada, algo que alguém nos fez, ou que a gente fez a alguém, a necessidade do perdão, a necessidade de reconstrução. Às vezes a mente está dividida, chegamos até a pensar que a vida não vale a pena. E nós estamos atravessando o mês de setembro, que é justamente o setembro amarelo de prevenção ao suicídio, porque cabemos e conhecemos muito bem que quando uma pessoa deseja acabar com a vida, na verdade deseja apenas acabar com o problema, com a sensação, com o estado de ânimo, e não com a vida, não consigo mesmo. para tudo existe uma saída, mesmo que você não esteja enxergando ainda, mesmo que aparentemente o seu caso não tenha, num primeiro momento, uma solução clara. Pense agora na força espiritual crística. Imagine que você está sendo visitado, visitado agora, por uma luz, uma luz em forma de semblante de uma pessoa, e essa luz vem se aproximando sobre você, e quanto mais essa luz se aproxima, mais você começa a perceber alguém que é o portador dessa luz. Dois olhos engastados na serenidade da face, cabelos amendoados, uma paz indescritível no olhar sem censura e sem cobranças. A figura espiritual e o sentido espiritual de Jesus tem uma força impressionante sobre nós e o nosso momento. Aproveite a visita dessa energia crística que está vindo até você. para lhe dar a possibilidade de que você diga exatamente o que você precisa. Fale mentalmente daquilo que mais te aflige e confie que alguma resposta virá, que alguma coisa muito positiva irá acontecer desde que você tenha paciência e atitude com você e com os outros. Nenhuma pessoa nos mostrou melhor a excelência da paz quanto ele, que mesmo aparentemente vencido pela nossa tremenda ignorância humana, ainda exortou o perdão pedindo a Deus por nós porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Nós somos alunos começantes descobrindo melhor a vida através das circunstâncias. Vamos desenvolver a sabedoria e o amor inteligente. E o amor inteligente mais a sabedoria nascem da construção da paz. Deixe essa paz crística ficar com você. Deixe essa paz crística morar na sua casa. Entenda o familiar confuso, perdido, insatisfeito, iludido com tanta coisa que tem lá fora. Seja você o portador de uma convenção maior, mais plena. deixa essa paz te inundar o coração. E na medida em que essa música penetra o seu espírito, toda aquela inquietação vai embora. como se um novo sol viesse até você trazendo novas inspirações para novas escolhas, novas posturas, novas estratégias. Aprenda! Assim como na natureza, tudo na vida é recomeço. e nós estamos recomeçando uma nova fase, onde a maturidade se faz necessária. Não critique, nem se invaideça, porque tudo isso são retratos da ilusão que ainda alimentamos. Mas com essa situação nova da construção da paz, a sua casa irá mudar, tudo será mais harmonioso, tua visão de mundo e de vida será muito mais ampla e a força do entendimento o acolherá, bem como acolherá outras tantas muitas pessoas do seu círculo pessoal, trazendo mudanças, positivação, e luz. Na certeza de que o bem é a ação mais inteligente do universo, nós vamos pedindo por você, pela sua casa, pela sua saúde, pela sua vida, pelo seu momento, pelo seu lar, o seu grupo familiar, o seu trabalho e a sua história, cada vez melhor e mais pacífica, hoje e sempre. paz, a a paz, paz,